Tá cá, que não sei o que, aí eu falei, então, então fica esperto aí que os caras vão te procurar aí e tal, aí tu, pô, vem pra cá pra tu ajudar a gente também, a gente vai te ajudar, tu vai ver o time aqui é bom, o grupo é bom, o clube é sensacional, você já jogou aqui, já tem uma passagem boa e tal, aí chega tendo que provar, né, porque eles estavam numa fase ruim no Botafogo, aí chega a torcida, ah, Diego, que não sei o que, aí eles falam, aí jogador, aí o cara começa, gol, 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 meu amigo, aí tu tem que provar, porque se tu não tiver num nível alto e o torcedor vai te contratar, ele vai falar assim, ó, caraca, contratamos o Diego, que não sei o que, se ele não responder as expectativas do que o pessoal tava, vai ser criticado, agora ele vem criticado, se ele fizer, ele tá provando que ele tem potencial e capacidade pra fazer, todo mundo sabe da qualidade do Diego.